Oi, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre arrumar mala, mala de mão e quando eu tô arrumando a minha mala eu sento no chão, eu coloco as coisas no chão, não é na cama para eu arrumar, então eu tive a ideia de fazer um vídeo sentada no chão e coloquei algumas coisas para mostrar para vocês. Então assim, em primeiro lugar, invista em uma mala boa, de qualidade, por causa da tecnologia que eles estão usando nas malas atualmente. Então assim, a sua mala vai pesar bem menos e você tem que pensar assim, se a minha mala pesar menos eu posso colocar mais coisas dentro da minha mala, especificamente a mala de mão, né? Hoje eu vou falar sobre a mala de mão e quando eu comprei essa malinha aqui ó, bonitinha, fofinha, a primeira coisa que eu fui olhar foi o peso, quantos quilos pesava danada. Se eu não me engano, era dois quilos, eu sempre troco gente, mas era muito leve, ou era menos, é um quilo e pouco, é, dois quilos é a grande. Então essa aqui era um quilo e pouquinho, sabe? E ela é super leve, muito levinha. Então assim, é, aqui ó, se vocês derem uma olhada, tem essa opção aqui de colocar o notebook, o notebook, então você tem bastante compartimento, tem a senha aqui que você pode colocar. Ah, mas por que senha se eu vou usar a mala, se eu vou estar com ela na mão, se ela vai estar perto de mear, quando você deixa no hotel, né? Você pode trancar algumas coisas, né? Porque tem hotel que tem o cofre e tem hotel que não tem cofre, né? Aí tá aqui, abrindo aqui, deixa eu só mostrar o compartimento aqui pra vocês, tá? Tô vendo aqui esse compartimento? Deixa eu dar uma baixada aqui na câmera, que aí vocês veem melhor, né? Olha aqui esse compartimento. Então assim, eu coloco cada item em cada compartimento e eu sei aonde que vai ficar as coisas, eu, porque é aberto aqui, tem uns buraquinhos, vocês conseguem ver, ó? Tem uns buraquinhos. Aqui também tem um compartimento, aqui onde eu faço, que eu carrego o meu celular. Então eu consigo carregar o meu celular celular com a minha mala, né? Tem opção dentro da mala, que conecta do lado de fora da mala com um cabo USB dentro do avião. Deixa eu só deixar ela aqui. Então assim, aqui tá a mala, primeira coisa, mala leve, pequena, né? E com espaço. E o que levar nessa mala, né? Então vai muito do clima, do lugar que você vai. Então assim, eu coloquei algumas coisas, opções aqui, ó, por exemplo, gente, dois sutiãs, meninas. Não precisam colocar mais do que dois sutiãs, por exemplo. É suficiente, vou vestida em um e de preferência a cor da pele, porque vai com tudo, não tem problema, né? E o outro pra, né, pra você trocando, dependendo da cor da roupa que você vai usando. Uma calça jeans, suficiente, tá? Então assim, e tem um jeito também, como que eu dobro essa calça? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu dobro, porque ela vai me dar mais espaço. Vocês estão vendo aqui, ó, eu faço essa dobra aqui e eu coloco ela por dentro. Quando eu coloco a calça por dentro, minhas roupas ficam todas assim, bem apertadinhas, elas não vão ficar soltas e ficam, não ficam movimentando muito e não vai amarrotar. Então essa calça jeans aqui, por exemplo, tá? Olha ela aqui, a cor dela, ela é calça jeans mesmo, não tem stretch, não tem aquela lycra. E ela, eu coloco, mas eu posso usar essa calça jeans com essa blusa branca, eu posso usar essa calça jeans com essa blusa, essa blusinha aqui, vou até abrir ela, tá? Então assim, ela vai ficar super legal. E assim, eu posso usar essa calça jeans com essa blusa. Ela é blusa de manga e eu posso colocar ou salto alto ou dar um nó. Então assim, eu posso usar essa calça jeans com essa blusa, tá? Eu posso usar tanto com sapato branco, sapatinho rasteira, quanto com salto alto, vão ficar show de bola. Eu posso usar essa calça jeans com essa camiseta. Então assim, olha as opções. É por isso que é importante você fazer essa organização, que a gente chama de match. Que é o quê? Pegar uma peça calça aqui, né? Eu vou colocar as duas, ah, fica legal. Então visto pra eu saber. E essa daqui que eu tô levando é de exercício, tá? Caso eu vá caminhar, eu saia pra algum lugar e posso também sair na rua com essa leg, né? Eu coloco essa leg aqui, eu também coloquei dentro dela, leg, essa leg preta. Então eu uso. E essa leg com essa daqui e com sapatinho branco eu também posso usar. Essa daqui vai em quase tudo, tá? É porque assim, eu sempre levo uma blusa de frio pra onde eu vou. Independente do lugar ser quente ou frio. Se for bem frio mesmo, eu sempre olho a temperatura. Aí as roupas são um pouco diferentes, né? Mas eu sempre levo alguma coisa quentinha, né? Não só camisetas. Eu sinto muito frio. Agora, gente, voltando as opções aqui de... Ah, um item que é muito importante, tá? Isso aqui é pra você pesar a sua mala. Você não pega de surpresa no aeroporto, né? As calcinhas também eu coloco assim, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu só abrir aqui pra vocês. Então assim, fica muito de ensinar aqui pra vocês. Você pode fazer também com cueca, tá? Pega um lado aqui, o outro lado. Você volta aqui e coloca dentro, tá? Vocês estão vendo? Então assim, ela fica, ó. Não solta. Não fica aquela coisa folgada, caindo ou perdida, né? E também você tem um compartimento pra colocar. Os calçados que eu escolhi... Deixa eu só terminar logo as roupas antes dos calçados. Eu peguei esse short aqui, ó. Tá vendo esse short aqui de linho? Não cai da moda. É pra lugares mais quentes também não cai da moda. E assim, você coloca com tudo. Ó, tá vendo esse short? Então eu vou colocar com essa blusa. Com essa blusa. Posso com essa, mas assim, nem tanto. Só se realmente eu precisar, posso com essa. Branco com branco. Ai, não fica tudo branco? Fica. Mas assim, você coloca um colarzinho colorido. Vai. Um exemplo. E aqui também é uma calça de linho, né? Olha aqui essa calça. A mesma coisa. Vão com todas as blusas. Essa saia, tá? Maravilhosa. Essa saia de uma marca Uniqlo. Vocês encontram na Europa. É uma marca japonesa, tá? Então assim, olha essa saia aqui, né? Uso com todas as opções das blusas. Tudo. Então assim, dá pra usar com tudo. Vocês estão vendo a diferença? Então assim, não é só uma semana. Eu passo muito mais do que uma semana com essas roupas. Eu peguei uma opção aqui de um macacão, né? Que ele é bem folgadão. Mas ele é que você quer ir pra um jantar mais refinado. Você tá vendo assim, ó? Ele aqui, ó. Ele fica. E ele fica magnífico no corpo, né? Dependendo do cinto. Você coloca um cinto bem bacana. Ou então o cinto mesmo aqui, ó. O cinto não pesa. A bolsa, a opção de bolsa. Eu peguei essa bolsa preta. Ela tem também o... Aqui, ó. Que você pode colocar ou você pode sair assim, né? Preta básica, vai com tudo. Não tem... Bem simples mesmo, né? Peguei um óculos escuro, né? Que a gente leva. Brincos. Gente, eu peguei dois brincos e pronto. Tá bom. Eu não sou assim... Tem gente que adora joias e tal. Ele vai de cada um. Mas eu peguei dois brincos. Esse colarzinho aqui, ó. Que tem a opção de três. Depois eu vou usando sozinho. Depende. E isso daqui pra... Pra minha bolsa, tá? Não sei se vocês conhecem. É... Eu quero... Tipo, eu tô no restaurante com aquela cordinha. Então, eu coloco na mesa. Então, isso vai ficar na mesa. Como se fosse uma... Uma joia, tá? Legal. Adoro isso aqui. E a maquiagem. Eu tô levando a maquiagem que eu posso usar tudo. Posso levar aqui. Posso usar como blush. Posso usar como sombra. Bem. E esse pacotinho aqui. Olha que bonitinho. É tudo. Quase tudo. Ou... 95, 98, 99% do que a gente precisa. Um paint. Né? Um perfume. Que tá pequeno. Não precisa. Gente, a gente não vai usar um perfume de 100ml em uma semana. Pelo menos eu não uso, né? Não sei se a pessoa vai se banhar. Esse aqui é um... É protetor solar e creme de pele, né? Assim, tipo um... Um hidratante. Esse daqui só pra representar que você pode colocar o seu hidratante de corpo aqui nesse... Desse tamanho. Um pó, né? Antitranspirante. Eu coloquei esse daqui porque a gente não pode levar spray na bolsinha pequena. Na bolsa de mão. Não pode, tá? Eles... O que que eles falam? Ah, eles davam e jogavam no lixo, né? Uma esponjinha aqui pra maquiagem. E isso aqui shampoo, shampoo e condicionador. Ah, Mara, mas assim, o hotel já tem shampoo e condicionador. Gente, depende, tá? Olha, tem hotel que tem... Tem shampoo e condicionador do hotel que meu cabelo fica parecendo um espeto, sabe? Fica duro. O negócio eu nem pintei. Então, assim, eu levo o meu. Eu peguei isso de maquiagem, né? Eu não sou profissional, não sou aquelas... Uh, né? Com maquiagem. Então, eu peguei só esses dois aqui. Pra mim tá ótimo. Eu faço o meu... Um protetor. Solar. E aqui estão o quê? Os batons, né? Batons. Então, assim, nessa... Quase nessa bolsinha aqui, gente. Eu coloquei... É pasta... Ah, tá. Pasta de dente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essas opções aqui. Você pode comprar pasta pequena, né? Então, assim... Dá pra você fazer muita coisa. Deixa eu mostrar o sapato. Esse aqui é bem básico. Vai com tudo, sabe? Bem elegante. O salto não machuca. Eu comprei ele quando eu fui no Brasil, na Arezzo. Porque eu tenho uma sandália da... Lele Blanc. Eu não lembro se esse é o nome. Desse estilo, mas o salto é muito maior. Gente, eu não aguento muito não, tá? Eu sou fraca pra salto. Essa aqui é a rasteirinha que eu coloquei. O meu chinelo Havaiana, né? E o meu sapatinho branco. Que vai com tudo, tá? Esses calçados que eu mostrei pra vocês aqui... Gente, vai com todas as peças de roupas aqui. Então, assim... E... Sete quilogramas, tá? Não passou de dez quilos. E tá tudo ótimo, tudo maravilha. E agora eu vou terminar o vídeo, porque tá ficando longo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, sim, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dica ou questões, vocês escrevem embaixo que eu respondo pra vocês. Um outro item, antes de eu finalizar, façam uma lista. Você pode fazer uma lista e deixa lá no computador. Toda vez que você for viajar, você vai lá no tic-tic-tic-tic-tic, tipo passaporte, tudo direitinho que você precisa. Que isso vai te ajudar na tua organização. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Dá o like se gostou. Passa pros amigos. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.